Olá, mulheres, que Deus abençoe vocês. Estou passando por aqui para desejar a todas vocês esse dia tão especial na vida de todas. Aliás, a bênção que eu declaro na sua vida não é só hoje, porque, na verdade, o dia das mulheres é todos os dias. O que seria do homem sem a mulher? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe sua casa, sua família, e que Deus venha trazer toda sorte de bênção para você. Olha o versículo que eu quero deixar para você hoje e que você guarde no seu coração. Provérbios capítulo 31, no versículo 30, diz assim, Enganosa é a graça, e vão a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, não se preocupe com aquilo que os olhos podem ver, mas seja para Deus aquilo que os homens, muitas das vezes, desprezam, uma pedra preciosa, valiosa, aos olhos do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e feliz dia das mulheres. Para você, mulher, minha esposa, minha filha, minha mãe, minha sogra, minha irmã, minha cunhada, todas as mulheres do Brasil, todas do mundo. Deus abençoe vocês. Feliz dia das mulheres.